Clóvis de bandido Fuma um cigarro pra aliviar o estresse Isolado no canto, bico uma dose de Jack Se essa maluca soubesse o quanto que eu amo ela Juro que essa neurose um dia bate a meta Escutei Oruan pra tentar te esquecer Já voltei pro morrão, no complexo tá lazer E de novo, mais uma vez, você me acusando Brigando, acreditando nas coisas que estão falando Eu já vi esse filme, baby, e eu não quero voltar pra você Quero viver minha vida em paz Se não acredita em mim, então vai Jogou a minha roupa na rua Curou o pneu da minha raia, abusa Essa porra tá ficando maluca De vida de do nada, ela sou Eu fumo um cigarro pra aliviar o estresse Isolado no canto, bico uma dose de Jack Se essa maluca soubesse o quanto que eu amo ela Juro que essa neurose um dia bate a meta Maluca assuntada Olha o que aconteceu quando você vem para dentro da minha casa Isso foi uma covardia, tentei evitar essas parada errada Tô com o que eu fui tranquilo, te dar esses papo Você me tratou como nada Tudo em vão O nosso fim chegou Cada um pra sua direção Sou mais de amor Já me acostumei com a solidão E de novo ela volta pra me bagunçar Com o meu sentimento ela quer brincar Só dessa vez vou deixar sentar Tenho até medo de me apegar Tanto mas não consigo escapar Porque só ela sabe me dar Mas é melhor do jeito que tá Eu fumo cigarro pra aliviar o estresse Isolado no canto, bico uma dose de Jack Se essa maluca soubesse o quanto que eu amo ela Juro que essa neurose um dia bate a meta Maluca, se você soubesse o que as outras dizem sobre você Pra mim ia ver Que minha intenção não é manipular você Toda vez Que a gente briga sabe quem Tem mais a perder, sou eu Toda hora se estressa Vai jogar tudo isso fora por causa do que eu Em uma conversa dessa Quer discutir sempre no telefone Mas cuidado como se expressa Amigas, pouco interessa Resolve logo, o tempo tem pressa Eu fumo cigarro pra aliviar o estresse Luz isolado no canto Devo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse o quanto que eu amo ela Juro que essa neurose um dia bate a meta Dá uma dose de Jack no copo dela Vê se ela me entende Talvez fecha comigo Sou mais uma vez o mundo me cobrando Olha o que cê tá falando Pra que brigar comigo Jovem Eu não sou tão ruim na verdade Talvez falte tempo ou vontade Um dia chega a maturidade Cê vai entender Logo eu que sou seu maior fã Te apresentei de Javan Olhando na minha cara Disse que não quer nada Que ela pode ela pagar Sempre mete bronca comigo Logo eu que fui teu amigo Não de vida eu só multiplico Toda assurtada Difícil te entender Ela bola ela fuma comigo Mas o pai dela não sabe disso Acha que eu que sou o mau caminho Como pode um moleque neguinho Andando nessa BMW Comentado nas ruas do bairro Tão bochichando falando que é Tão bochichando 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 Trabalho o dia inteiro Mas sempre charmosa É ela quem humilha Cuida da família É muito louca Mulher maravilha Desculpa man Mas pra toda maravilha Existe um superman Desculpa man Mas pra toda maravilha Existe um superman Ela é do tipo impossível Mulher irresistível Desculpa Desculpa mas ela tá Em outro nível Imprevisível Mas vê se me escuta Se tu pensa sal Ela já vem com açúcar Desculpa man Mas pra toda maravilha Existe um superman Desculpa man Mas pra toda maravilha Existe um superman Ela tá no meu refrão Na minha canção Suas curvas são perfeitas Tipo violão Não não Mas pensando bem O meu violão Não chega perto de você Meu bem Não não Mas pensando bem O meu violão Não chega perto de você Meu bem Desculpa man Pra toda maravilha Existe um superman Desculpa man Mas pra toda maravilha Existe um superman Existe um superman Existe um superman